Boa noite, Sr. Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário, colegas vereadores aqui ainda presentes em respeito ao público, que estão aqui na casa, que estão lá, nas escadas, as verduras, e a vocês que continuaram aqui ainda para ver algumas explicações aqui de cada vereador que se inscreveu. Boa noite a todos, imprensa local, em especial a minha família que me acompanha, é o nosso maior bem no interior. Há movimentos ativistas aqui na internet aqui presentes, há os professores aqui lutando pela uma causa, em nome do nosso ativo amigo aqui, eu vou ver todos os cidadãos aqui presentes, em nome do Rogério, da Associação da Samba, também todas as crianças aqui presentes, comunitárias. Bom, gente, eu venho muito rápido aqui, porque aqui é igual o Corinthians, né? vai, que tenta, que não desiste, a gente é brasileira. Então vocês perceberam aqui, existem várias justificativas, a aprovação, a não aprovação. Por exemplo, o Léo, ninguém aqui está discutindo a importância de cada profissão. Como já foi aprovado, agora eu tenho liberdade para falar isso, mas não parece que a gente está querendo usar a nossa defesa do projeto para ser votado contra. Por exemplo, crevas, por exemplo, crevas, conselho de maltação física, perfeito, tem que ter. Uma escolinha de futebol, não só com uma escolinha, mas com uma coordenação de esporte a trabalhar. Eu sou contra, porque a referência que colocaram ali é pouca. Ele vai vir por R$2.600,00 e poderia ser quase R$3.000,00, o que o professor de trabalho físico faz numa escola, o que ele é estudado numa escola. Por exemplo, o educador físico no município, o professor precisa segurar os projetos. Por voto de competência, nós vamos criar a carga. É justificativo. O crédito, nesse projeto, não falou nem a carga horária que esse cidadão irá trabalhar no nosso município, porque eu não sei quem é, vai ser uma indicação. Mas eu peço a Deus que ele venha de segunda a sexta, das oito às cinco, e vamos ver se a casa vai ter o mesmo empenho de fiscalizar só um cargo. Por exemplo. Porque pelo que ele está ganhando nesse projeto, eu acho que é mais vantagem financeiramente ele trabalhar numa rede estadual e dar aula. Descontando todos os encargos, ele vai ganhar aqui no município R$1.600,00. Eu sou contra, porque no projeto não estava especificando o cargo horário. Então, não sei se ele lê no dia ou a semana inteira. Então, foi aprovado isso. Mas vamos lá. Vamos estar lá batendo de novo, vamos tentar fiscalizar, vamos ver se ele vai vir uma vez em semana, se ele vai desenvolver mesmo o projeto, como foi discursado aí. Por exemplo. Hoje foi discursado aqui nessa tribuna agora há pouco, algumas coisas da importância de cada cargo. Gente, é visível a importância de cada profissão. Nós não estamos discutindo a profissão, pelo amor de Deus. Nós estamos discutindo como o recurso que nós temos para aplicar de uma forma coerente. Ponto. Quer aí eu ter 10 coordenadores de crepe? 10 crepes? Hoje, eu estava com o doutor Alexandre, na minha agência, um baixo assinado na prefeitura, não veio aqui ainda, eu fico sem te foto, mas você vai sair aqui e vai para cima hoje disso. Mas não veio na associação do jardim. Diretamente, o gabinete protocolado, está aqui o PSF no jardim, pedindo a volta do dentista lá. E não tem dinheiro. Um odonto que vai trabalhar e atender a demanda. O mesmo material que atende aqui vai atender lá. Não dá impacto. É criação do odonto. Vai atender. O município não precisa vir até aqui. Vai ser atendido lá. Ou seja, a gente quer participar do orçamento. O que eu desejo é participar do orçamento, das decisões. É agir com responsabilidade sobre o mandato. Mas não tem. Por exemplo. Ninguém aqui é ladrão. Todo vereador aqui é respeitado, é pai de família. Tem que ser respeitado a posição de cada um. Ninguém é ladrão aqui. Se fosse ladrão, não estaria aqui. Não tinha esse direito pelo povo. Todo mundo aqui é trabalhador, é pai de família. Eu estou vereador. Eu sou fisioterapeuta, esse cliente de mim. Sou formato. Eu estou vereador. O estádio, isso aí tem uma diferença muito grande. Então, essa distorção do projeto, essas coisas, a importância. Todos nós sabemos que são importantes os cargos. Agora, prioridade do orçamento. Trabalhar com a responsabilidade. Aprovar um projeto ilegal. Volto a dizer. Fomos vencidos hoje. A democracia, a força política é para isso. E eu tenho que engolir e atender. Pronto. Agora, o pouco que se tem ser administrado dessa maneira horrível, falta de respeito, pelo menos comigo, como vereador, de ser chamado no mínimo para discutir a importância desses cargos. Falar de onde vai tirar, para colocar. Passar por cima do orçamento do orçamento. Passar por cima da lei orgânica do princípio. Pela responsabilidade fiscal. Volto a repetir. Todas as processões, desde um ajudante, um braçal, até um prefeito, um médico, um professor mestrado que seja, doutorado, PhD, ele tem a sua importância. O projeto hoje são vocês caras claras. Vocês são multiplicadores de informação. A questão hoje é responsabilidade orçamentária. Por exemplo, vamos pegar um professor aqui. Às vezes o cara tem um carro, 2010, ele está querendo pegar um zero, mas ele não tem condições financeiras. Mas ninguém está discutindo que o carro não é importante para ele, na casa dele. Não vai ser importante um carro zero. Mas vem cá, ele tem dinheiro para isso? Aí ele olha para o filho dele, precisando de uma alimentação saudável, aí ele fala, não, vamos comprar um carro. Então, é só vocês têm que entender que prioridades o município tem nem na justificativa o prefeito assina. Quais são as prioridades do nosso município? Eu citei alguns exemplos aqui das emendas que eu vi do Gino para poder deixar a criança e poder trabalhar uma escolinha de futebol, para poder ter sido na vila, para poder ter sido no jardim que está lá, ajudar um pouquinho mais. Enfim, são prioridades. Vamos participar. Tira essa politicagem barata. Respeita uma Câmara. Faça um orçamento participativo. Jogue para as comissões. Vamos estudar junto. Nós somos pagos para sentar a semana inteira e sermos respeitados aqui dentro. O município é grande. Ele requer uma equipe grande. Agora, eu não aceito justificativa que para corrigir incompetência, cria cargos. Todos os cargos, as profissões são importantes. Existe uma diferença grande o que nós temos de dinheiro, o que nós devemos usar com responsabilidade, o que devemos autorizar o executivo a gastar. Porque hoje está autorizado. Ele vai gastar. Essa foi a prioridade. Então, foi a saúde. O Nelson precisa mesmo, um guardiador? Claro que precisa. Sou lá, sou parceiro dele. O município precisa. Estava aqui o secretário do Agatixa, que vem fazendo um belo trabalho do município, vem fechando parcerias, tem meu apoio, porque vem demonstrando um trabalho. É isso que a gente quer. Pessoas que se comprometam com a paz. Agora, justificar a importância desse cargo e comparar, por exemplo, com a falta de insulina no hospital, não vai estar na minha cabeça. O pouco que se tem, tem que ser administrado bem. Eu tenho uma empresa pequena, com quatro funcionários, e venho sobreviver no município há oito anos. Como município daqui. Com gestão, com planejamento, com pé no chão, e eu sei até onde eu tenho que gastar. Vocês aí, na casa de vocês, sabe até onde vocês podem gastar? Vocês fazem continha, eu ganho X, 30% do orçamento é comprometido com a pressão do carro, sobra 70%, alimentação, quem paga aluguel, blá 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 blá. Simples assim, gente. Manda um poradiamento, um orçamento, discutir com responsabilidade. E professores, mais um recado. Eu não dou mais três meses, cinco meses, agosto, que seja, vem uma suplementação de crédito, aí a justificativa vai ser o seguinte, não tem dinheiro para pagar os professores, 10% do terceiro, como foi ficando retrasado e passado. Não tem dinheiro, porque foi gasto, não tem dinheiro para comprar insulina, renovar a ambulância, dar manutenção, etc, etc. Porque o orçamento foi estourado. Ó, vai para a câmara o projeto, só que os vereadores vão barrar lá, tem dois vereadores, três, quatro, cinco, isso aí vai barrar. Deveríamos barrar. Aí a população, os funcionários ficam sem salário, por uma incompetência de planejamento orçamentário. Isso não entra na minha cabeça, eu respeito todas as profissões, é muito pesar aqui a vocês concursados, que eu votei isso. Bom, eu tentei votar separado. Técnico de raio-x, por exemplo, precisa no hospital, a criação de mais, poderia até ter o meu voto favorável, fiscal mental, mais um topógrafo, precisa mesmo. Agora, isso não é da noite para o dia, nós podemos fazer com calma, daqui a uma semana, duas, então, pago para estar aqui, para estar fazendo reunião, discutir a importância dessa mesma urgência que eles colocaram. Estudar. Podemos aprovar, em bloco, uma semana a cada categoria. Mas, enfim, a força, o pacotão, o futebol clube foi colocado, foi aprovado, mais uma vez, ao respeito, a democracia, estou derrotado aqui hoje, nesse projeto, mas com a consciência tranquila, com a paz de espírito, com cada voto que tive, principalmente com a Constituição e o juramento que eu fiz. Então, mais, meus amigos, que Deus ponha a mão na consciência de cada um, e eu possa estar, se tiver errado, terei convido o suficiente para votar essa tribuna e pedir desculpas, porque a gente também é, a gente também é novo, aprende muita coisa na vida. Mas, hoje, meu coração me mandou dizer isso, a minha posição foi essa, me perdoe os concursados neste momento, vocês sabem quem tem o meu apoio, pelo que é justo. Então, parabéns a vocês que ficaram aqui até essas altas horas, é gratificante, sem vocês aqui hoje, confesso que eu poderia ter, nem ter votado, nem embora, porque a maioria desejam, mas, vocês vão se sentir mais fortes, e que nossas vozes se põem no município, nos quatro planos do município, e cada um de vocês possa retornar aos seus lares, e encontrar em nossas famílias nosso maior patrocinador, mais perfeita, harmonia e paz, porque amanhã, meus amigos, professores, a greve continua, nada muda, e as coisas só acontecem no executivo, como eles querem. Uma boa noite a todos, e fiquem com Deus. Obrigada.